Nesta capacitação, utilizaremos o ambiente de treinamento do SEI. Será necessário configurar seu navegador para que o mesmo funcione. Sugerimos a utilização do Firefox. Caso você não o tenha instalado, poderá fazer o download em seu site. Agora vamos configurá-lo. Devemos acessar o menu Opções. Depois, clicamos em Avançado, Rede e, por fim, Configurar conexão. Você deve selecionar a opção Configuração manual de proxy. Digitar o endereço sei-treinamento.urcs.br Em Porta, você deve digitar 3128. Deve selecionar Usar este proxy para todos os protocolos. Uma observação. Após realizarmos esta configuração, apenas dois sites funcionarão em nosso navegador. O ambiente de treinamento do SEI e o Moodle Colaboração. Então, lembre-se, após realizar as atividades desta capacitação, sempre voltar até este passo e selecionar a opção Sem proxy, para que nosso navegador funcione normalmente. Agora, clicamos em OK e nosso navegador está configurado para utilizarmos o ambiente de treinamento. Música 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 Música